Então pessoal, bom dia para vocês, aqui está muito ensolarado, mesmo que vocês estiverem assistindo em outro horário, mas que Deus abençoe vocês, muito obrigada por estar aqui comigo. Quero mostrar para vocês pessoal, essa alamanda amarela que eu tenho aqui, mas o mais interessante é que ela está com dois tons de flores, olha só que lindo. Tem essa flor que é amarela com os tons roxeados e tem a amarela, só amarelo mesmo. Esse pé de alamanda pessoal, eu venho conduzindo ele, está até com os pauzinhos ali escorando ele, mas eu vou dizer para vocês o porquê que ele ficou assim com as flores misturadas. Esse pé de alamanda, eu ganhei duas mudas de alamanda amarela e uma muda da alamanda roxa, no caso esse tom aqui de trás dessa flor aqui. Aí o que eu fiz? Eu plantei as duas mudas juntas, porque eu queria misturado, só que para minha surpresa, aconteceu um cruzamento aqui, porque esse pé de alamanda estava plantado lá na frente de casa, mas as vacas comeram ele inteiro, só ficou os talos. Aí o que eu fiz? Eu já nem sabia mais qual que era a roxa, qual que era a amarela, eu tirei de lá e coloquei aqui. Mas só que o interessante é que eu pensei que eu tinha perdido a minha muda de alamanda roxa, porque só vinha flor amarela, só amarela. Essa amarela aqui, esse tom bem vivo de amarela, só vinha assim. Mas quando foi agora essa semana, começou a vir uns botões de outra cor, no caso esse botão aqui, está mais roxo, e esse aqui é o botão da flor amarela, que é meio puxando também para o roxo. Mas começou a nascer essas flores lindas, olha, eu tinha que compartilhar essa beleza com vocês, olha que lindo, gente. Aí o que aconteceu? Eu acho que aconteceu um cruzamento entre as espécies, olha, por trás da flor, deixa eu posicionar melhor. Por trás da flor, está vendo? Está lilás e ela saiu com as pétalas meio roxas e o miolo de outra cor. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu estou muito surpresa, eu fiquei tão feliz que eu achei interessante, né? Era só, eu pensei que ia nascer flores roxas, porque era roxa mesmo, a outra muda, e as flores amarelas misturadas, mas acabou que misturou literalmente, né? Olha, essa aqui já está mais clarinha, porque está mais velhinha, olha, difícil de mostrar aqui. E está vindo bastante botões, gente, muito linda mesmo. Eu amo essa flor, porque ela dá flor o ano inteiro, é uma flor de sol pleno. Aqui eu tenho mais um pezinho dela, olha, está pequenininho. Essezinho aqui sofreu a dessa, porque quando a gente fez ali o tanque de irrigação, a gente aterrou essa parte aqui. A máquina jogou muito barro em cima dela e eu pensei que ela tinha morrido. Aí, quando foi agora, eu vi um brotinho saindo, fui ali e desenterrei ela. Pensei que ela estava morta, né? Aqui também eu tenho outro pezinho, olha. Está pequenininho. Essa aqui, gente, é da roxa. Está pura, não está misturada, não. E esse aqui é da amarela pura também, porque eu estou conduzindo, por isso que eles estão feinhos assim. Com tudo que eu vou conduzindo, mexe muito com elas, porque eu quero que elas fiquem assim com um tronco limpinho e a copa aberta como se fosse uma arvorezinha. Então, é isso aí, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Achou bonita a flor? Deixa aí nos comentários, se você gostou. Deixa aquele like para mim, tá bom? Para ajudar o canal aí, dar uma força no canal, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí, o que vocês acharam?